Oi pessoal, bem-vindos de volta aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns itens que podem facilitar muito a sua viagem Então, se você quer saber mais, continua no vídeo Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Juliana, eu tenho esse canal aqui de viagens E também compartilho meus ferrengues e coisas que podem facilitar a viagem para você E se você gosta desse assunto, eu já te recomendo se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo Me ajuda bastante por aqui E se você não gostar, no final do vídeo você retira o like e tá tudo certo, tá? Então, vamos lá A primeira dica que eu tenho para dar para vocês aqui é comprar esses cadeados TSA Esses cadeados aqui, eles são ótimos porque se você viaja e a polícia quer abrir a sua mala Ela não precisa quebrar a sua mala ou quebrar o seu cadeado para abrir Eles conseguem abrir isso aqui com essa chavinha aqui embaixo Eles têm uma chavinha aqui que abre esses cadeados Eles olham o que tem lá dentro e fecham a sua mala e deixam tudo do jeito que tá, tá? Então, eu indico bastante Eu viajei algumas vezes sem e eu não recomendo por isso Porque você vai acabar perdendo cadeado se eles tiverem que abrir a sua mala A segunda dica é ter um carregador portátil bom Não adianta ser qualquer carregador, tem que ser um bom E já aproveitando para falar para vocês que todos os links do que eu indicar aqui para vocês hoje Vai estar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado Então, vocês podem olhar aqui que eu vou deixar o link de tudo, tá? Esse carregador que eu tenho hoje, ele é um da i2go De 20... capacidade de 20... 20 mil Eu não sei falar qual é essa capacidade, mas ele, ó De 20 mil Eles têm o de 10 também O de 10 é um pouco mais leve Mas, assim, esse aqui eu consigo carregar em qualquer bolsa Ele é, sim, um pouco mais pesado Mas eu gosto porque ele dá várias cargas no celular Se eu precisar emprestar, eu empresto E eu não preciso ficar carregando toda hora, né? Então, assim... Aqui, por exemplo, eu acho que eu já carreguei duas vezes o celular Ó, ele tá com 65 ainda de bateria Então, assim, ele é muito bom Recomendo bastante esse aqui A terceira dica que eu vou dar pra vocês é ter uma doleira Essa aqui não é bem uma doleira Porque a minha doleira que eu tinha, ela estragou Então, essa aqui é uma pochetezinha Só que ela é aquela pochete de corredor, sabe? De gente que faz corrida Então, ela é bem fininha E tem até um espacinho aqui pra passar o fone, né? Pra você conseguir colocar o celular Mas, assim, eu recomendo muito que vocês tenham Pra conseguir colocar o dinheiro, né? Que vai andar aqui com você E não ficar naquela preocupação de estar na mochila E, de repente, alguém abre a mochila e furta o dinheiro Então, eu recomendo bastante Eu sempre uso essa... Essa doleirinha, né? Essas pochetes que ficam bem grudadinhas no corpo E eu coloco, normalmente, dentro da calça Com o dinheiro que eu tô levando na viagem Bom, a quarta dica que eu vou dar Gente, isso aqui eu comprei tem bastante tempo E, assim, é uma das melhores compras que eu já fiz Pra as minhas viagens Ele é como se fosse um porta-passaporte Mas ele serve pra tudo Tudo Ele cabe a passagem aérea Então, assim, esse porta-passaporte Ele é muito bom Diferente de porta-passaporte Que vende na internet, por exemplo Que só cabe o passaporte Esse aqui cabe tudo da sua viagem Então, assim, é um ótimo organizador Ele tem essa... Essa bolsinha aqui na frente Eu não uso essa bolsinha da frente Eu uso mais o interior dele mesmo E aí, aqui dentro, ó Ele tem espaço pra... Passaporte Normalmente eu deixo os dois aqui Que um tá o meu visto E o outro tá válido, né? Então eu deixo os dois aqui Tem mais esse bolsinho aqui menor Dá pra você colocar uma foto Um cartão Aí tem esse local que eu coloco o passaporte Dá pra colocar o passaporte aqui também, ó Nesse terceiro local Ele fica mais escondidinho Aí aqui, ó Tem uma parte com uma gradinha E aí dá pra colocar as passagens aqui, né? As passagens aéreas Vou botar aqui que eu prefiro aqui Aqui desse outro lado tem a mesma coisa, ó São duas bolsinhas pequenas E aí tem essa bolsinha aqui maior E aí, por exemplo, ó Nesse bolsinha aqui maior Eu coloquei o meu comprovante de vacinação Da febre amarela, tá? Da febre amarela, ó Aí eu coloco aqui Já fica tudo prontinho Pra quando for viajar Só pegar, tá tudo aqui E nessa parte aqui Além da gradinha Ele tem esse zíper Então você consegue colocar moeda Consegue colocar outras informações importantes aqui, ó Exemplo Eu tenho aqui 20 pesos E tenho, ó Um cartãozinho De cartão É... Internacional De chip Aí aqui eu também coloquei, ó Inclusive Se vocês quiserem que eu traga esse assunto Aqui pro canal Me avisem aí nos comentários Que eu posso fazer um vídeo Falando de serviços Como que contrata É... Quais são os que eu indico Enfim Isso tá aqui também E aí... É isso Essa aqui, ó Uma dica de ouro Eu vou deixar o link pra vocês aí também Aí embaixo E o outro... A outra parte boa É que ele tem esse... Esse suportezinho, né? Que você pode tirar Mas assim, é super bom Porque... Normalmente Quando eu tô assim... É... Vou pegar um voo e tal Eu tô com a mochila Com tudo dentro da... Da bolsa E isso aqui vai comigo na minha mão Eu normalmente coloco o celular aqui Enfio o celular aqui Meu celular é pequeno Cabe Eu coloco o celular aqui Prendo isso aqui na minha mão E... Fico com ele Lá no Arul E aí... A... Quinta dica Ó... Tô me perdendo aqui nas dicas Quinta, sexta, sétima São oito dicas Então curte esse vídeo, tá? Compartilha com seus amigos E... Vou deixar o melhor pro final, tá? Então... A... Quinta dica São... Os... Os cubos de organização Tá? É... Eu tenho um vídeo completo Sobre esses organizadores Eu vou deixar o link também aqui embaixo E aqui no... No vídeo É... Ele é um vídeo bem antigo Mas assim Super atual Até se vocês quiserem Que eu faça um vídeo mais atualizado É... Desses organizadores Me avisem também nos comentários, tá? Mas é um vídeo que até hoje Traz bastante visualização aqui pro canal E é falando um pouquinho mais Como que eu uso Os meus organizadores Mas isso aqui, gente Isso aqui é vida Porque ele organiza a mala De uma forma maravilhosa E... Deixa tudo ali No seu devido lugar Lugar Além de Dar uma... Uma compreensada Sabe? Assim Nos itens Que você coloca Fica bem mais fácil De organizar Parece que a mala É bem maior Do que ela realmente é Então esse kitzinho aqui Que eu tenho Ele vem com esse saquinho Aí ele tem esse aqui Que é mais grossinho E aí a frente dele É de telinha Tem esse aqui Que é um pouquinho menor Mas ele também, ó É maior Aqui do lado E mais dois saquinhos E aí um maior Um menorzinho E esse grandão Aqui, né? Esse bem maiorzão Que é inclusive onde eu guardo todos eles E é bem grandão Eu vou colocar eles aqui Ou seja Vem três de telinha Né? O maiorzão Um médio Um pequeno E os saquinhos A mesma coisa Um grandão Um médio E um pequeno Então serve de necessaire Eu normalmente coloco Um como necessaire O outro vão Os sapatos O outro vão As blusas E assim eu organizo bem Ali a minha bolsa Complementando Essa dica Dos cubos organizadores Eu tenho os sacos De... Qual o nome disso, gente? Gente, esqueci Qual o nome desse saco? Mas são aqueles sacos Que você coloca As coisas aqui dentro Fecha E tira todo o ar Isso aqui É excelente 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 Principalmente Pra quem vai fazer Uma viagem É... E vai pra locais frios Isso aqui é muito bom Porque você consegue Colocar casaco E aí você vai Fecha Tira todo o ar E ele fica, ó Lisinho Eu vou procurar Alguma foto Que eu tenho aqui Pra mostrar pra vocês Como que fica E aí eu comprei Um kit Assim Na primeira viagem Que eu fiz Pra fora Lá em 2017 É o mesmo kit Que eu uso até hoje Alguns já devem Ter se perdido Por aí Porque eu guardava Coisas de casa Então Algumas coisas já devem Ter sumido aqui Mas assim Eu comprei um kit Com várias opções E... Até hoje Eu uso eles Funcionam muito bem E a última dica Porém não mais importante Menos importante Inclusive Uma das que eu mais gosto De dar pras pessoas É Esse travesseirinho Infantil E aí assim Várias pessoas não entendem E depois que elas Experimentam Elas passam a entender O meu ponto Eu não gosto muito Daquela Almofadinha de pescoço Porque eu acho desconfortável Eu não consigo ficar Confortável com aquilo Então Uma solução Que eu encontrei Foi comprar Esse travesseirinho infantil Ele é bem pequenininho Né? Então assim Em termos de espaço Ele não gasta Tanto Espaço a mais Do que Uma almofadinha De pescoço E você Consegue levar Em qualquer local Assim como você Também consegue levar Até mesmo na mão E aí Ele veio com esse Saquinho protetor Né? Eu comprei uma fronhazinha Pra ele também Inclusive Eu vou até Depois tirar Essa fronhazinha aqui Pra lavar Ela já tá aqui Há bastante tempo E aí ó Ele vem Exatamente Assim Ele é um travesseirinho Bem bonzinho Ó Esse travesseirinho É da Nobelis Mas eu vou Vou botar aí o link dele Também pra você Ó Ele é bem fofinho E você consegue aqui ó Botar aqui no avião Ou no ônibus E dormir Confortavelmente Com um travesseirinho Normal E é bom também Porque se você vai viajar Pra algum lugar É Por exemplo Você vai viajar E vai acampar E vai acampar em algum lugar É Vai ficar em algum local Onde o travesseiro De repente É aquele travesseiro Mais fininho E tudo mais Você consegue Botar esse aqui em cima Né? E fica Mais confortávelzinho Porque ele é bem Bem confortável mesmo E Fica aqui ó Como um travesseirinho E eu adoro Dar essa dica Eu amo esse travesseirinho Foi algo que eu Comprei assim Não sabia se ia me servir Muito bem Cara Foi uma decisão Muito acertada Foi perfeito E É isso Essas foram as minhas dicas de hoje Espero que vocês tenham gostado E se você gostou De novo Não esquece de deixar aquele like Se inscrever aqui no canal E eu vejo você No próximo vídeo Tchau